Vamos lá meus amigos, as emoções pra você dessa segunda etapa As emoções pra você dessa segunda etapa, a saída de bola que pertence ao time do Neto Futebol Clube Não deu o domingo Michel, Adão Vai ficando o arremesso lateral, o time do Neto Futebol Clube Adão, tentou passar, não passa, olha só o contra-ataque, vai pra cima Tenta o cruzamento Lieson Leva pelo meio, Lieson Na disputa de bola Lá vai o Lies, levantadinha Dominou, no estilo, no peito É a primeira mais sozinha do Neto Futebol Clube Chega rasgando por ali Lieson, tá bem na equipe de bola A bola fica mais sozinha, o arremesso lateral Calma os jogadores Michel Missita Contra a habilidade de Adão, vai ficando com ela Perfeição com ele, Adão Ameaçou o Jute, olha só Tá no aperreio por ali, saiu o Riquelme Olha só, recupera mais uma vez o time do Cavalho É um gigante, meu amigo O guerreiro ali, o Riquelme Joga muito esse zagueiro, viu? Vantadinha, vai igual, Fabrício, faz um corte Recupera mais uma vez Ulisses, vai ficando com ela, Giovanni Foi pra cima Falta Volta de bola, vai ficando com o time do Calvário Victor Volta pelo mais atrás, Ulisses Deixadinho, gole não, Bruno Trabalha a bola de lado, Michel Riquelme Passe muito forte Vai tentar o chute, Marcos Ele espalma Fazendo a defesa A bola permanece ainda No campo de ataque ali, pelo lado direito Arribaço lateral para o time do Calvário Já comprou rapidão Victor Fica com a bola Olha só, vai sair Tentou, meu amigo, rolinho no chute Faz a defesa, Bruno Olha só, o contra-ataque Vai ficar cara a cara Vai tentar o chute Gol Um para o Neto, Futebol Clube Eu venho falando desde o início A seleção do Calvário não vem até aqui à toa Vem em busca da seleção E por isso vai vencendo por 3 a 1 Vai para cima mais uma vez O time do Neto, Futebol Clube Um chute para fora Mesita Ajeitadinho Vai trabalhando a bola Tadelando Giovani Chega, se apresenta Recupera Dá o passinho de lado Adão Para Prende Vai levando a bola pelo meio Deixadinho com o Papu Avança Papu Giovani Bem de falta Vai ser autorizado Autorizou Lá vai Giovani Para Cobras Espalma Galerão Bruno Mais uma vez Chega para ali o Riquel Papu Vai protegendo Papu Levantadinho A bola vai se perdendo aqui do lado Vai ficar Isso que tem que fazer A seleção do Neto Está perdendo Agora é tudo ou nada Baste para cima Vai em busca do resultado Nesse balão Deu a evolução com o Fabrício Vai encarar Leva para o meio Tenta o passe Pelo meio Recupera mais uma vez O time do Calvário Vai para cima mais uma vez Mesquita O passe Chega a marcação Recupera mais uma vez O time do Neto Fabrício Deixadinha atrás Com o Marcos Giovani Já recebeu pelo meio Se livre da marcação Parou Pensou Deu uma olhadinha Giovani Ainda com dois A bola Ulisses Chega Acaba com a graça Delmi Conecta Giovani Chega a marcação Em cima dele O passe Adão Chega Ulisses Adão ainda fica com a bola Volta a bola Vai para trás Vai começar tudo atrás Mais uma vez O time do Neto Deixadinha com o Papu Segura Para Prende Giovani Vai para a dividida de bola Afasta o perigo Papu Mais uma vez Olha só O perigo Vai ficar Caracana Giovani Em seguida O Papu E vai para cima Mais uma vez Papu Brecou Faz a vida Vai tentar o junte Para cima Lieslson Da gente Estadinho Vai tentar o junte Faz a defesa Bruno Tem que fazer a seleção Do Neto É tudo ou nada Está perdendo Parte para cima Vai em busca Do empate Teve mais duas Sequências de jogo Meu amigo Não consegue Concluir a jogada Com o fundo da rede Papu Agora o Papu Se precipita Aí No domínio Vai para cima Mais uma vez O time do Cavalho Do chute Marcos Salvou Marcos Riquelme Trabalha a bola Com o Papu É a bolsa Mais uma vez A bola com o Riquelme Olha só A bola atravessada No meio O perigo É a primeira Mais uma vez O time do Cavalho Michel Vai girando Tabelando Deu um presente Bem para cima Mais uma vez O time do Neto Deu um clube A bola muito forte O Fabrício Ainda se estica Ulisses Deixadinha a bola Mais atrás Com o Bruno O passe pelo meio Olha só O presente Falta É só o Michel Gol É do Cavalho Michel Michel Camisa Número 7 Também Deixo dele E olha só Mais uma oportunidade A classificação Mesmo Viu Como joga Essa seleção Do Cavalho Tá jogando Muito E olha só Michel Na jogada Foi parado Com falta Olha só O Númerzinho Olha a atenção Guilherme A sua mamãe Pede a sua presença Aqui na barraca Do Jussa Atenção Guilherme Amaral Pede a sua presença Na marca Do Jussa Ian Pelo tempo Meio do bolo Ian Se recupera Volta a bola Mais atrás Com o Birri Dispacha Na frente Faz o corte Na despunda Birri Leva melhor Fabrício Vai tentar E por velocidade Ele tentou O corte O passe pelo meio Que toma graça Por ali Volta a bola Mais atrás Michel Devolução Mais uma vez Com ele Michel Ulisses Mesquita Vai girando Trabalhando a bola Com tranquilidade O time no Calvário Vai ficando Com a bola Na sua defensiva É o melhor Mais uma vez O time do Neto Futebol Clube Birri O tapa na frente A mão fica Com arremesso Lateral Mike Lima Meu comentarista Aquele abraço Pra você Garoto Amanhã Você vai estar Narrando Fazendo a festa Com essa torcida Linda Maravilhosa Recomenda mais uma vez O time do Neto Futebol Clube Vai pra cima É a sagrada Passa de idade Faz a defesa Pega o rebote No lance Recomenda Fabrício Faz a fita Vai lá pra cá Volta a bola Mais atrás A bola Com o Birri Avança lentamente O time do Neto Futebol Clube Precisa de muito Pela cidade Sabe que o tempo É precioso O placar Meu amigo Tá elástico É quatro Para o time do Calvário Um para o time Do Neto Futebol Clube A diferença É de três Gols Vai pra cima Que linda Jogada Foi essa Fez uma linda Jogada No giro Chega Menino Pé de ferro Vai ficando Com o arremesso Lateral Mais uma vez Vem bola Levantada Riquel Ulisses Posicionado Ulisses Tá na cobrança Vai bater direto Rian Começa mais atrás A bola com o Riquelme Mais atrás Ele goleira o Marcos Despacha Bola pra frente Tem que no bolo Recupera mais uma vez O time do Calvário Na disputa De bola A bola vai ficando Mais uma vez O time do Calvário Edson Rian Tentou Escoço Meu amigo Aja fôlego Aja jogadas É E tem torcedor Aqui atrás Da cabine Que tá feliz Tentou Graça Rian Vai tentar O Jumbo Ajeitadinha Me ri Tentou Na dividida Olha só O contra-ataque Avança Michel Marcos Contra o Grindade Marcos Vai trabalhando A bola com Riquelme No tapa Do corredor Rian Fez o break No giro Trabalha a bola Pelo meio Birri Birri Contra a equilidade Contra a equilíbrio Onde o neto Vai sobrando O Birri O Birri Uma bola pelo meio Passa atrás A bola Ato conversão Vai ficando Riquelme O passe Na frente Riquelme Pelo meio Se apresenta Rian Ulisse Chega O professor Neto Tá no campo de ataque Ainda Procurando aquela Bela jogada Jalvani Vai passar por todo mundo É que falta O Juizão Manda seguir o lance Lá vem o contra-ataque Do time do Calvário Birri Chega Na disputa de bola Opa Calma Calma Jogadores Calma 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 Nada de confusão Nada de briga Alô Alô Lucas Hiena Jogadores do Calvário Calma Calma Bob Calma Atenção é a Polícia Militar 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 Se controla Birri Lucas Hiena Se controla Alô Birri Segura seu irmão aí Fabrício Calma pessoal Calma pessoal O espetáculo tava bonito Até agora pessoal Calma Calma os nervos aí A seleção Do Neto Professor Neto A seleção Do Calvário Já acabou A confusão Pessoal O espetáculo Tava bonito Até agora A partir desse momento Se continuar assim O espetáculo Fica feio Ninguém quer ver Pancanaria Queremos ver Jogadas lindas Beus E o que a gente pede também A torcida A torcida não tem nada a ver O que que vai invadir o campo Aí só prejudica Mais ainda o espetáculo Além de invadir O campo Calma pessoal Vamos deixar o juiz aí Tomar conta do jogo Ele vai tomar as providências Com o cartão Para os agressores O futebol Não é com agressão É isso aí Beleza Neto E o irmão do Ulisses Está ali para acalmar E já já A bola rola novamente E as emoções Rolam aqui Na Arena Maguireão Tudo resolvido na conversa E bola que rola E no lance da jogada Segue para você o Flux Está valendo tudo isso E muito mais Giovani Ele pedala Para lá para cá Birri Que o jogo permaneça Nesse clima aí Bonito de se ver Lá vai para cima Fabrício Ajeitadinha Na trave E quatro A bola Beijando a trave Língua do bolo Michel Língua do bolo Segura Para Prende Bota a bola Mais atrás A bola com o Ulisses Vai girando A bola Faz a fita Fabrício Fechou a pontinha Para cima ali Do Edson E o próprio Edson Vai ficando com a cabeça Lateral da sua defensiva Ali pelo lado Direito Birri Faz a proteção Para lá vai ficando com o Edson Fabrício Giovani Pelo meio Levou para o lado Segurou Faz a fita Falta Em cima do Giovani Autorizou o juiz Davai para a cobrança Muito forte E encaixa Fica com ela Bruno Vai sair trabalhando com os pés Mais uma vez Birri Intercepta a jogada Bola fica mais uma vez Em posse Do time do Letra Futebol Clube Birri Levantadinha Thiago Volta a bola Mais atrás Rian Giovani Vai limpando Muita gente na frente dele Giovani vai segurando Volta a bola Mais atrás Segura Para Prende Enfiada de bola Pelo meio Rian Ainda fica com ela Rian Trabalha a bola Vigiovani Pé de falta Em cima do juiz Algo nisso Com a bola Enfiada Vai atravessando Olha só a oportunidade Vai conectando Birri Mais atrás Thiago Vai encarar Thiago Já pedalou Vai tentar o cruzamento Tentou a vida Avança com velocidade Olha só o contra-ataque Chega Marca a solução De Marcos Faz a defesa Rian Falta em cima do garoto Fabrício Mais uma vez A balança O Fabrício Rian Ajeitadinha Fabrício Olha só a oportunidade Mais uma vez O Edson Balançou o corpo Para lá Para cá Vai começar tudo Atrás A bala com Ulisses Ulisses Trabalha Pelo meio Vai começar tudo Atrás Bruno No tapa Na frente Pelo meio Na avessão De bola Giovani Fabrício Vai encarar Ajeitadinha Pé de falta Em visão Mano Seguiu o lance Voltando aí Neguindo o bolo Mais uma vez Birri Faz a proteção Vai ficando com a bola Fabrício No peito No peito No barro No chão Devolução mais uma vez Com o Birri Giovani Fabrício Vai encarar Dançou Pra lá pra cá Birri Levantadinha Não Não temos alguém Tiago Esse momento Meu amigo Acabou Vai ficando pelo caminho O time do Metro Futebol Clube